Então vamos começar aí, resenha da madruga, resenha firme é forte, só acompanha, por favor, começa a resenha com nós aí, vai, fica à vontade, por favor, é o cara de milhões, tá ligado, tá ligado, né, é ele, tá com raquete ativado, esquece, mano. Ô, é, sai rapaziada, satisfação, tô até sem graça, mas quem que canta aqui, tem nem música, brinca muito, né. Caralho, bota aquele beat aí de putaria mesmo, com aquele jeitão, tá ligado, caralho, é foda aí, caralho, olha aí, ó, aí ainda é 130 ou não, 135 mais ou menos, eu tô ligado no bagulho, caralho, não, deixa, deixa, vai embora, vai embora, vai embora, oi, 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 pera aí que eu tô lembrando, oi, 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 é o puteirão da madrugada, porra, caralho. Aí, ó, até agora ficar em pé por causa do diafragma, né, caralho, ah, vamos começar daquele jeito, rapaziada, posso sei lá onde tudo começou, onde tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou, caralho. Ela fica parada pra fazer a punição e depois ela continua. Fá meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula, oi, pula, e faz meu pau de pula, pula, oi, pula, oi, pula, desce, rebola, para novinha, na conduta. Ela fica parada pra fazer a punição e faz meu, de pula, pula, oi, pula, oi, pula, paquelas que tão querendo, novinha, vou te falar. Naquele pico ela desce gostoso, ela quer que a madeira até clarear, então vem, vem mulher, então vem, vem sem gracinha. E pina a bunda da mulher, vai, tá ligado não, 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 mulher. Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha, oi, senta na cabecinha, oi, senta na cabecinha, ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca. Olha lá quando ela viu a porrada da manhã, vem de boca, vem de boca, vem de boca, mulher, vai, vem, vem de boca, vem de boca, naquele pico, mas mulher, vai, vem, vem de boca, 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 vem de boca. Vai, ela desce gostoso, ela é engraçada, eu não havia safado aquela tá carente Que que ela quer, que que ela quer Pente, pente, pente Piroca dona Bucentão, a mina que tá carente Pente, 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 pente Pada pra você dona mina, vai Pente, 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 pente Pada pra você dona mina carente Ela é sinistra usando uma boca Ela é sinistra do sexo Não, sou canibal, canibal, canibal Carrebento, tá bundando o sexo Olha, sou canibal, canibal, canibal Carrebento, tá bundando o sexo Agora sou o Calibal, o Calibal, o Carrebeto não tá bundando sexo não Vem, vem, então vem novinha e bolando eu vou dizer A mãe dela avisava e ela passou da hora Ela é muito sinistra, ela mama toda hora Todo mundo tá ligado, quem mudou te avisar Vagabundo vai te machucar, o vagabundo vai te machucar Vagabundo vai, o vagabundo vai, o vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar, então vem com o puteirão Vem novinha, vem gostosa, então senta pro mano Max Que é o encontro da gostosa, vai sentando no ticão Que é o encontro da gostosa, TH, ele é foda Fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come Depois logo a fora Ele te come, te come, te come, te come, depois logo a fora Ai mulher, naquele pique, ai mulher, naquele pique O Jocó botou a buceta, chapadão de uísque Ai mulher, naquele pique, ai mulher, naquele pique O Jocó botou a buceta, chapadão de uísque Então vem, rebolando, vai novinha, tá legal Ela rebola a sinistra, ela é muito especial Então pega a visão, eu vou dizer pra tu legal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede de imprensa Vem mulher, não para não Ela rebola, ela fica maneiro Vai descendo, vai mulher Rebolando sem desespero É só tapa na tua cara Rebolando gostoso novinha maluca Só cabucada, cabucada, cabucada Nas filha da puta Só cabucada, cabucada, cabucada Cabucada, cabucada Só naquele pique, mulher, vai Olha a tua buceta na minha piroca Faz um barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroca Faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 vá Te abucetar no saco Vá, 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 vá Te abucetar no saco Vá, 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 vá E bate a bucetar no saco Vá, 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 vá E bate a bucetar no saco Ué, vai se levantando pra sua puta Que tu já sabe a conduta Olha o ZW te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai, trepa no pau sua puta Calma aí, um minuto Deixa eu só fazer uma pergunta A gente ainda tá em 2016, né? Ainda vai chegar Rapaz, é só avisando, desculpa, eu cortei A gente ainda tá em 2016 na música, calma Ele ainda vai chegar, vai, continua Vai, trepa no 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 pau só puta Trepa no 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 pau só Ô na moral, na moral Na moral, ela vai contraendo, sentando legal Ô na moral, na moral Ô na moral, ela vai contraendo, sentando Vai Ô na moral, na moral Ô na moral, ela vai contraendo, sentando lá Olha, chama as amigas descendo gostando Novinha safada, olha aqui que maneiro Descendo novinha do pega-bizão Olha o ZW, o Juê é porradeiro Tava com a gelega com a novinha safada Lajando a buguita cantando o cara a sabe da conduta, mulher Trepa no pau sua puta Trepa no trepa no trepa no trepa no trepa Oi trepa no pau vai Oi trepa trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta trepa E aí ó Oi novinha do Popa Grande Quantos anos você tem Eita novinha, tu tá revolando Vem Eita novinha, tu tá revolando Vem Eita novinha, tu tá revolando Vem Eita novinha, tu tá rebolando Ela desce gostoso, novinha safada Rebolando, cheio de tesão Oi, senta no meu palhaço Senta no palhação, vai Senta no meu palhaço Olha, senta no palhaço, ó, mulher Senta no palhaço Senta no meu palhaço Vai, vai, senta no meu palhaço Olha, senta no palhaço, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí, Max, aí, Max Eu até quero fazer uma menção Eu não posso esquecer Max, na moral, deixa eu falar, eu sou muito fã de você Me lembro, na moral, sem neurose Olha, rapaziada, na moral, não chegam aos meus pés Mas eu lembro uma vez, tava Max Chicão Lá no baile da Chatuba No ano de 2010 Aí eu tava lá, na moral, aprendendo, eu falando Caramba, olha só, aqui não tem prumo Mas eu via esses caras cantar, eu falava Eles são o professor e eu sou o aluno Aí ele lembrou um bagulho, eu falei Caramba, na moral, eu tenho que mandar Não adianta, o Max Chicão rimando Quando esses caras chegam, não dá Aí eu vou falar um cara também que tava presente Vou dizer pra vocês Todo mundo sabe que é o aniversário do mano Tal de, então se você não sabe Tava presente também, rapaziada Que é o meu mano parelha Tava o meu amigo também cantando pra caralho Que era o MC Orelha Me lembro, na moral, eu falei Caralho, o Max mandou uma rima maneiro Aí eu falei, não tinha celular Não tem no papel higiênico Era a única coisa que tinha pra lembrar Um bagulho maneiro Aí eu falei, porra Dez anos depois eu falei Pô, na moral, acho que o Max vai ficar chateado comigo não Mas eu fiz Depois que eu chegou na pandemia Eu falei, se ela ver o fuzel, ela pisca Se ela ver o meioto, ela pisca Se ela ver o vaca, ela pisca Essa rima é do Max, rapaziada Aí eu fui Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada de bandido 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 Pisca, 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 hoje o GW vai acabar contigo, vai, toma vagabundo da pirocada de bandido, toma vagabundo, é da pandemia pra cá agora, então vai, toma vagabundo da pirocada de bandido, e vai tomando com corona, vai tomando, vai, vai, e vai tomando com corona, vai tomando mulher, vai, vai, ela senta aí a bola na vinha, essa parada, eu digo pra tu legal, ela é bissexual, ela é bissexual, A mamãe tem pra lá, gosta de tcheca, a mamãe tem pra lá, gosta de pau, ela é bissexual, ela é bissexual, a mamãe tem pra lá, gosta de tcheca, a mamãe tem pra lá, gosta, se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo, se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal, naquele pique de pedra gostosa, pega a visão que você enlouquece, sobe e desce, pô, sobe e desce, pô, sobe e desce, pô, sobe e desce, então vai, pô, sobe e desce, Oi, sobe e desce, vai, pô, sobe e desce, hã, oi, sobe e desce Ela chega na onda de louça e maconha, tá doido, pra se perder Chega no baile, ela tá embrasada, hoje ela quer se envolver Na varicidade, você não toma subindo o cachalho, desce, vamos lá no movimento Oi, desce, piranha, safado, hoje você já vai cair pra dentro Já que você tinha sua pura de caçada, já que eu tô cantando, eu não te falo legal Toma, 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 ai caralho Toma, 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 ai caralho Toma, 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 Eu sou seu professor Vou te comer só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Vou te comer só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Vou te comer só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Vou te comer só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Vou te comer só na base do ódio Aí ó Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela chegou de estado no ZAP Falou com o GW que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje ia tomar de pé que tinha asa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela check na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Olha rapaziada, tamo junto Valeu, obrigado Ué, papo reto, bate palma pra esse cara aí Papo reto, muito obrigado Desculpa qualquer coisa Foi o máximo que eu consegui lembrar Papo reto, rapaziada Esse cara aí representa o nosso funk Muito obrigado por tudo, irmão Eu peço agradecimento total A vocês, porque o que vocês já fazem Já vem de mó tempão Ninguém lembra, mas eu lembro Ninguém fala, mas tem que falar Isso é Rio de Janeiro Caralho